Depois da treta de ontem, né, na festa ali da líder, Bruna, Guimê e Sapato resolveram se acertar hoje. Ter uma conversa séria ali, um papo sincero entre eles na academia, onde alguns pontos foram esclarecidos. Ontem, eu falei aqui no vídeo anterior, quem não viu ainda, vai lá, acompanha, porque você vai entender o babado dessa polêmica toda aí dessa treta entre os dois, onde as torcidas dos três aqui no caso, digamos assim, que é amante e sapato, tem uma torcida praticamente só, e o Guimê estão divididos por conta dessa confusão. E aí o Guimê falou que ficou chateado pelo fato do sapato há dias atrás priorizar a amizade com o Gustavo do que com ele, já que o Gustavo era alvo do Guimê, e aí o Guimê se sentiu incomodado, mas só trouxe essa história agora. Então o sapato falou e esclareceu aí que a amizade que ele tinha com o Guimê há duas semanas atrás não é a mesma que eles têm agora, e que hoje sim o Guimê é uma prioridade pra ele, porque eles construíram algo a mais, estão construindo aí uma amizade verdadeira, coisa que eles não tinham há duas semanas atrás. Após isso, teve um papo aí super leve, sapato muito calmo, muito coerente, Guimê também, né, ontem ele estava bem alterado, mas acredito eu que foi por conta do álcool, inclusive, né, os fãs estão bastante decepcionados pelo fato que ele falou a Amanda que ninguém queria ela, né, nem o sapato queria ela, e aí os internautas aqui, fãs da Amanda e sapato, docshows, sapanda, ficaram muito revoltados, mas hoje já rolou aí esse assunto, e o sapato falou, né, que hoje a K, que era uma prioridade pra ele, quando o Gustavo estava na casa, não é mais prioridade pra ele hoje, então as coisas mudam, e ficou tudo esclarecido aí, com cara de sapato e o MC Guimê.